A história do espumante na Serra Gaúcha é um conto que mistura paixão, pioneirismo e terroir. Tudo começou em 1875 com a chegada dos primeiros imigrantes italianos na Serra Gaúcha. E foi justamente um imigrante, Manuel Peter Longo, quem elaborou o primeiro espumante no Brasil. O ano era 1913 e a cidade escolhida foi Garibaldi. E hoje aqui na Serra Gaúcha, cerca de 15 mil famílias colhem mais de 70% da produção de uvas no Brasil. Não é por acaso que essa região tem se desenvolvido ao longo dos anos e gerado novas oportunidades. Toda essa cultura é uma das fontes do crescimento econômico regional, não só pela geração de renda direta, mas também porque possibilitou outras atividades a ampliarem a sua renda e construírem espaço, gerando novas oportunidades de negócios, empregos, turismo e muito mais. Pascoaloto é um bancário aposentado e proprietário de uma seguradora e viu tudo isso acontecer. Na época, eu sei, muito antes de eu vir para cá, esta região aqui praticamente plantava só uvas comuns. Hoje mudou muito o conceito e a maneira de trabalhar dos nossos produtores. Ao longo do século XX, a produção de espumantes na Serra Gaúcha só aumentou. Novas vinícolas foram fundadas e a qualidade dos produtos conquistou prêmios em diversos países e seus rótulos apreciados por paladares exigentes em todo o mundo. Até por isso, o Pascoaloto me propôs um brinde para celebrar a Serra Gaúcha. Um brinde aqui em Garibaldi, na capital nacional do espumante, é muito mais do que simbólico. Mas para o espumante chegar nessa taça, ele passa por diversas etapas num cuidadoso processo de transformação que a gente acompanha no programa de hoje. Na nossa visita, o Pascoaloto me propôs um brinde para celebrar a Serra Gaúcha. Quando a gente visita a região, a gente vê o sorriso no rosto das pessoas, a felicidade em fazer parte dessa comunidade. Ricardo Morari é enólogo aqui da cooperativa Vinícola Garibaldi há oito anos. Ele é responsável pela produção, checando cada etapa do processo, fazendo correções e garantindo a qualidade dos espumantes produzidos. Para elaborar espumantes, nós temos dois métodos de elaboração. Um deles consiste em uma única fermentação do moço, de uvas aromáticas, que é o processo que nós utilizamos na elaboração do espumante moscatel. Essa fermentação também é controlada. No início, as válvulas de pressão desse tanque são abertas, perdendo o gás carbônico. E ao chegar num determinado percentual alcoólico, nós fechamos para que esse gás carbônico que se forma incorpore lentamente no vinho, ali em fermentação, transformando ele num vinho espumante. Em tanques como esse, o vinho base começa a ser fermentado. Os famosos moscatéis são espumantes de única fermentação e que ficam nesses tanques por cerca de 40 dias. O Ricardo também explica que em caso de outros espumantes, como chardonnay e prosecco, todo esse processo é dividido agora em duas fermentações. Então, neste caso, o que vai para o tanque de pressão já é um vinho base. É um vinho que já sofreu uma fermentação, ele já tem em torno de 10, 10,5% de álcool. Nós vamos adicionar um açúcar nele e inocular novamente a levedura para que ela faça a transformação novamente desses açúcares em álcool e gás carbônico. Para que tenhamos aí uma formação de aromas mais intensa e mais fina, com aromas mais delicados e finos. Ricardo relembra também como é o método tradicional. Onde essa segunda fermentação, ao invés de acontecer num tanque de pressão, acontece dentro da garrafa, da própria garrafa que vai para o mercado depois, e ele vai permanecer maturando por 24 meses, fazendo com que essas leveduras que se rompem, liberem aminoácidos e componentes aromáticos que vão dar uma estrutura, elegância e complexidade a esses espumantes. Viu só? Por dia, daqui da Garibaldi, podem ser envasadas cerca de 80 mil garrafas de espumante. E a gente nem imaginava que toda essa produção demanda tanto cuidado que vai fazer a diferença na qualidade de cada brinde. Da fábrica para a mesa. Eu estou aqui com o André Reck, que é sommelier da cooperativa, e vai mostrar para a gente a versatilidade de um espumante que combina, harmoniza aí, com salgado, com doce. O que você trouxe para a gente, André? Muito bem, Bruno. Trouxemos hoje, separamos dois espumantes, um mais clássico, um Naturi, 100% de uva chardonnay, e que é um produto que vai casar muito bem com carnes brancas, frutos do mar, assim como esse prato que nós temos aqui hoje, que é com bacalhau. Isso é uma harmonização mais clássica, frutos do mar com espumante super tradicional. Realmente, uma explosão de sabor em boca. É mesmo. Bacalhau com esse... Perfeito. Ele deixa as papilas gustativas limpas, tirando a untuosidade do prato. Perfeito. Harmonizando perfeitamente. Agora a gente vai para a segunda degustação, né, André? Com doce. Conta aí para a gente. Hoje nós reservamos um produto que é um pouco diferente. Dessa vez, a inovação foi um Prosecco Rosé Demisec, com um pouquinho menos de álcool e um pouco mais de açúcar, mais agradável ao paladar de quem está iniciando também no mundo dos espumantes. E é um espumante super versátil, que lhe cabe muito bem com pratos mais doces, como a nossa sobremesa, com pratos agridoces e também um espumante perfeito para fazer drinks. Este, então, a gente vai degustar com um sorvete de forno e vamos ver se a harmonização dele fica legal? Vamos lá. A acidez do morango e mais o doce e o espumante cabe perfeitamente. Isso é harmonização. Isso é uma descomplicação. E é o que nós precisamos, descomplicar o consumo dos espumantes no Brasil. Posso comer mais um? Pode? Vamos lá. Em mais um dia aqui na Serra Gaúcha, a equipe do Bruno Inloco está conhecendo e fazendo uma imersão na cultura de toda a região e sentindo a paixão das pessoas que fazem parte de todo esse universo. E para conhecer mais de tudo isso, no próximo episódio, a gente vai mergulhar em uma experiência turística e gastronômica aqui dentro do complexo enoturístico da Cooperativa Vinícola Garibaldi. Ficou curioso? Fique ligado aqui. Até mais. Fique ligado aqui. Fique ligado aqui.